Bom, vamos ver aqui o Corbucci. Fala, galera. Bem-vindos ao Corbucci It. Meu nome é Ricardo Corbucci e hoje estou do Pasta Whey, essa franquia incrível de massas no pote com quase 100 unidades espalhadas pelo Brasil. E eles têm inúmeras combinações no cardápio e Corbuccizão aqui, é claro, vai fazer aquela comilança e deixar vocês com água na boca. Bura-gutu-kfu! Pô, nunca ouvi falar dessa brincadeira aí, não, tá? Então, alguém já comeu? Alguém já comeu? Pasta Whey. Beleza, então, chegaram todos os potes de massa, tem 11 aqui na frente, cada um de sabor diferente e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Tô morrendo de fome e vamos começar. O primeiro é alcatra catupiry. E aqui eu vou colocar um pouquinho de alho frito. E vamos lá. Pô, o potinho é generoso, mano. Caraca, galera, primeiro, eu adoro massa e o alhozinho frito aqui. Deu tchan. Junto com alcatra. E ele vem, hein? Cada pote desse aqui chega a pesar até 400 gramas desse tamanho aqui. É um macarrãozinho, pô. Então temos 11, tem quase 5 quilos aqui de massas. Chegou no penne, né? É tudo penne? Ah, não, tem um parafusinho ali. Pô, esse macarrãozinho parafuso é fenômeno. Vocês curtem? Ou vocês só curtem espaguete? Tem uma galera que só come espaguete, né? É o alcatra catupiry, vai o penne, alcatra catupiry e o alho frito. Esse pote aqui conserva muito calorzinho, tá muito bom, muito cremoso. E ele me toma conhecimento. Ele já vai finalizando o primeiro. Caraca, muito bom. Toma, toma. Mais um, mais um. Coisa bela. Já foi. E o segundo aqui é de camarão. Penne, camarão, molho branco. Galera, vocês sabem que Corbucci adora camarão. Então vamos lá. Olha, Pronto. Primeiro já foi. Aqui já vai ter que vir a questão. E o segundo aqui é de camarão. Penne, camarão, molho branco. Ó, jogou aqui, mas tipo assim, parece mais um famoso gosto de camarão, né? Camarão, molho branco. Galera, vocês sabem que Corbucci adora camarão. Não vi muito ali os camarões, né? Então vamos lá. Os camarãozinhos dão esse sabor especial. A mina do Castro ali é assustada, né? Porque o Corbucci chega, o Castro é restaurante, come feito o bicho e aí, pô, vai embora. Olha lá. As pessoas não entendem, né? Pedi uma coquinha zero porque essas massas aqui com refrigerante zero. Coca-Cola sem açúcar. Beleza? Só pra... Ah, fica muito melhor. Então vamos lá. Segundo pote. Segundo já foi. Terceiro é o parisiense. Aqui vai bem com brócolis, ervilha, molho e frango. Esse me agrada muita coisa. Brócolis é o melhor vegetal que tem, cara. O que você acha é isso aí, viu? Não é. Você tá olhando pra mim. Melhor vegetal? Caralho! E aí? Qual que é o melhor vegetal? Pô, eu gosto muito de brócolis, hein? Pô, mas vegetal é a mesma coisa que legume? Essa que é a grande questão que eu tô te falando. É, né? E pra mim, até agora são os melhores. Isso aqui pro delivery é incrível porque eu já venho na porçãozinha certa. Ele conserva muito bem o calor. Ele vem seladinho. Terceiro já foi. Já foi um quilinho e duzentos de macarrão. E ele normal. Quarto. Esse aqui é o bolognese bacon. Vai o fuzile, bolognese e bacon. Grande lateral possível, né? Vambora. Outra pegada. E todos que eu tinha comido até agora era o molho branco, né? Esse é o bolognese. Esse molhinho de tomate, né? Bolognese é muito gostoso, né? Ó. E toma de porrada, hein? Caralho, moleque. Quarto já foi. Bolognese bacon top. Baconzinho daquele sabor especial. Pô, é que eu aqui de cegra, chique. O próximo também aqui é um molho bolognese. Só que esse é o bacon almôndega. O bacon almoendega, né? Que gigante. E o bacon com a massa fuzile. Ó. Eu gosto muito de almôndega. Almôndega é bom, mano. Ó, amandeguinha, amandeguinha. Desculpa. Ó. Acelerando o vídeo, né? Uh. Aqui a gente já foi. Dois quilômetros de macarrão. E agora, um bem diferente. O nhoque frito, ótimo pra petiscar bem com dois molhos. O molho cheddar e o molho. Porra, nhoque frito? Três queijos. Nhoque frito? Um deles. O nhoquezinho frito. Interessante, hein? Que aí eu acho que melhor pra agonar, né? Porque o molho, ó. Porra. Acho que eu vou curtir mais o molho de três queijos. Ele é, ó, bem mais encorpado. Bom, hein? E ele vem. Primeira vez na vida que eu como nhoque frito. E eu gostei bastante da experiência. Pô, é gostoso. Deve ser gostoso, mano. E as poções de molho são bem generosas. É. Tem mais molho do que nhoque frito, né? Próximo sexto item. Canelone ao molho branco com brócolis, né? E, cara, é uma massa. É um pouquinho. Eu amo tudo, né? Mas, assim, canelone. Ele vem com aquele... É presunto, né? Que vem no meio? Presuntinho, presuntinho. Canelone vem com presunto e queijo no meio. Então, dá aquele gostinho, né? Com o molho branco. Fica incrível. E ele, mais uma vez, é triturar, né? Pesado. Pô, moleque, eu gosto muito de nhoque, o lipom e de pai. Mais um sexto. Gosto muito. O Butch, você tá ficando cheio. Esse é o de salmão. Semelhante de camarão. É penne, salmão e molho branco. Salmão, não sei se ele pega tanto assim, não, moleque. Esse aí. Pega vocês? Dei muito. Não dá bala, filho. Não dá bala, não. Cara, todos são muito cremosos. Principalmente os de molho branco. Vamos para... Agora faltam três. E esse aqui é o nhoque bolonhesa. Então, nhoque, molho bolonhesa. E muito... Muito bolonhesa. Como eu disse, eu nunca fiz um desafio só de nhoque. Nunca, não. E toma, e toma, e toma, e toma. Ah, é melhor. Ele não para. É, ele fez ali que falou que tinha quase cinco quilos, mas é porque com o nhoque deve fazer cinco, né? Caraca, quatro de macarrão. E agora, esse é o nhoque com molho, três queijos e brócolis. Pô, o molhinho parece ser gostoso, tá? Eu acho que eu curto mais molho branco. O bolonhesa, ele é bom. Ele rola muito. Ele é mais forte. O molho branco é suavezinho e cremoso. É isso. Coloca aquela chacoalhada pra lá, pra cá, pra cá, pra lá. Legal. Toma. As meninas até desistiram de ficar ali atrás, filho. E o último, que é o décimo primeiro, mas não menos importante, é o fuzile com cheddar e calabresa. Cara, calabresa, eu tenho certeza que vai dar aquele toque com cheddar. Isso aí é a própria caganeira em pessoa, né? Então, olha isso aqui, que coisa linda. Hum, eu acho que deixei melhor pro final. É isso. Esse foi o décimo primeiro, eu acho que foi o meu preferido. Então, é o fuzile com cheddar e calabresa, top demais, tava tudo muito gostoso. O yonk frito, eu nunca tinha experimentado, muito legal pra petiscar. Cara, tudo muito bom. Pô, parece ser bom mesmo. E é muito prático, principalmente pra delivery também. Então, assim, se você não conhece o pasta whey, cara, tem... É, aí, ó. Galera que é de São Paulo aí já provou, deixa aí o seu comentário, né? Quase 100 unidades espalhadas pelo Brasil. Vai na descrição do vídeo aí, confere. E acha a unidade mais próxima e vai experimentar, porque eu recomendo. E agora eu vou mostrar os doces pra vocês. Opa. Calma. Então, chegou aqui a sobremesa. Temos aqui um nhoque de leite ninho com ganache de chocolate. Puta que pariu. Temos aqui um nhoque de óleo com geléia de morango. Puta que pariu. Nhoque de paçoca com doce de leite. Puta que pariu, meu Deus. Eu acho que eu vou gostar mais do de paçoca com doce de leite, por isso vou deixar ele pro final. Vamos pegar aqui... Pô, esse de ninho deve ser fenômeno. Ele é geladinho. Bom que ele vai rebater o macarrão aqui. Então, vamos lá. Esse de leite ninho, vai... Ganache de chocolate. Esse de leite ninho deve ser uma coisa de maluca, não? O chocolate não é muito doce. Ele não é enjoativo. É no ponto. É no ponto, olha. No ponto, né? E o chocolate vai até embaixo. Nossa Senhora. Vamos para o segundo. Nhoque de óleo com geléia de morango. Bom, vai dentro. Hum, contrasta bem. Pô, essa geléia de morango aí eu não botei muito café, não, hein? Olha o morango. É uma pegada bem diferente do meu chocolate. É muito bom, mas eu como sou muito ligado no chocolate, desses dois, eu preferia de ganache de chocolate. Mas agora, eu tenho certeza, só pelo aspecto desse doce de leite aqui. Pô, isso não me pegou tanto assim, não, é? Pô, o ninho me pega muita coisa. É, né, cara? Ó, olha só. Esse aqui é bonito demais. Me amarrei, me amarrei. Sem palavras. Pô, ele gostou mais. Que braga. Como diria, o Corbucci, bom. Hum, é isso. Inclusive, tem outros sabores de doce, tem mais doce, não tem? Então, esse foi o vídeo aqui no Passa... Caralho! Porra, isso... Pior que eu comi um pãozinho com ovo. Eu mostrei algumas das possíveis combinações, e tem várias coisas no cardápio para vocês explorarem. Inclusive, mais sabores doces. Eu gostei demais. Tanto para você vir comer aqui, como você pedir para o delivery. Acesse aí na descrição do vídeo as informações para você achar a loja mais próxima. E vá aproveitar. Corbuccizão... Já aproveitou. Curtiu o vídeo? Comenta aí embaixo. Não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram. E... Valeu! Valeu! Caralho, mano. Porra aí, papo reto! Essa sobremesinha me deixou atiçado.